Hoje em Dicas de Saúde, Disciplo NET 2, eu vou estar falando sobre os benefícios da beterraba para a saúde. Por que devo comer beterraba? Primeiro, a beterraba é uma fonte de licopemo que ajuda a manter a elasticidade e a proteger a pele. Segundo, contém carotenoides que ajudam no crescimento e textura dos cabelos. Terceiro, ela contém ferro que ajuda a combater a anemia. Terceiro, ela contém zinco que age no sistema imunológico. Quinto, ela contém carboidratos que é uma fonte de energia para o organismo. Terceiro, ela contém ácido fólico que é um nutriente importante para as mulheres grávidas porque ajuda na formação do feto. E sétimo, ajuda no bom funcionamento do coração. Então está aí alguns dos benefícios, porque são vários, da beterraba para a nossa saúde. Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes, que fica no Velho Testamento, capítulo 3, versículo 1, que diz assim. Repetindo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O título é assim. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E nós estamos vivendo uma época em que tudo assim é muito rápido. As coisas estão acontecendo em uma velocidade muito intensa. Avança da tecnologia, o nosso dia a dia. Quando a gente vai ver 24 horas diante de tudo aquilo que tem que ser feito no dia, acaba se tornando poucas horas. E são muitas tarefas, muitos afazeres, muitos compromissos. E o tempo se tornou assim, algo que você tem que ter muita sabedoria para saber administrar. Para não cair o quê? No estresse, no esgotamento físico, no esgotamento mental, no esgotamento emocional, no esgotamento até mesmo espiritual. Porque essa correria, essa agitação do dia a dia, se a gente não tiver cuidado, o devido cuidado, sem perceber, nós acabamos mergulhando, nos envolvendo em tantas coisas, mas tantas coisas, que acabamos deixando de cuidar do nosso corpo físico, da nossa saúde física, até mesmo da nossa saúde emocional também. Aí me faz lembrar daquela passagem quando o Senhor Jesus fala para Marta, que ela estava totalmente cansada, fadigada, com muitas coisas. E o Senhor Jesus a divertiu, ela estava a caminho, porque deu um estresse. Porque ela estava totalmente preocupada com a sua mente de... E ela até louvava, porque ela queria dar uma ótima receptividade ao Senhor Jesus na sua casa. Só que ela ficou muito atarefada. E tem hora que se nós, sem notarmos, nós acabamos ficando totalmente atarefados. É muita coisa, é filho para o colégio, é trabalho, muitas vezes o esposo é roupa para lavar, tem que fazer as refeições, é café da manhã, é almoço, é café da tarde, e também tem que ter a janta, e Deus a fazer os domésticos e fora, muitas vezes que estuda, e trabalha também. Quer dizer, então é um dia que é totalmente intenso. Só que a gente tem que ter esse cuidado de quê? De ter essa questão de administrar. Porque você tem que ter um tempo, temos que ter um tempo, para a gente também se cuidar. Para a gente poder parar, não, agora não, agora vou parar, vou descansar a minha mente, né, tirar esse momento aqui, porque se não se deixar, muitas pessoas estão com afetar a sua saúde, afetada por causa de estresse, sabe, de muita tarefa, atarefada demais. Então tem coisas, vamos dizer, tem coisas que eu tenho que fazer hoje, só que não deu para fazer tudo hoje, não vai dar para fazer tudo hoje. Então, peraí, não, então eu não vou me estressar, então eu vou ter que deixar isso para amanhã. Não adianta eu querer forçar uma situação, e não, eu vou ter que terminar hoje, isso não, faz o serviço, termina amanhã. Tem coisas que a gente pode, né, tem que ter um equilíbrio, essa palavra equilíbrio, porque senão o corpo não aguenta, porque o nosso corpo tem limites. Por que acontece o estresse? Por que acontece a fadiga? Porque acaba a gente ultrapassando os limites do nosso corpo, porque aí ele vai reclamar. Como é que ele reclama, missionária Regina? Ele reclama com dor de cabeça, ele reclama, aí a pressão sobe, a pressão desce, né, aí o corpo começa a reclamar. Porque a gente está indo além da nossa capacidade física. E quando não vai além da capacidade emocional também, o esgotamento, porque tem horas que não é questão de movimento, ou seja, na questão corporal, mas o desgaste é o quê? Na mente, pensando, como é que vai ser? E tem que fazer isso, e tem que resolver isso, e não conseguir resolver, e agora? Como é que vai ser? Aí começa a ficar pensando, como é que poderia ser para resolver. Aí a mente começa a trabalhar, e nisso é um esgotamento mental. A mente começa a trabalhar de uma tal forma, aceleradamente, e isso não é bom. Porque se fosse algo para resolver, mas não resolve. Pelo contrário, você acaba, você fica até com dor de cabeça, com enxaqueca, e não vai resolver, acaba até tendo insônia, não consegue nem dormir, por causa da mente que está trabalhando direto, e não é algo que vai ser, que vai ter solução, que vai resolver, é paliativo. Então, é importante da gente ter essa questão, de ter esse equilíbrio de poder. Não, tem a Iaquim, que eles acham que está falando sobre isso, olha, há tempo para tudo. Tem tempo de abraçar, tem tempo de deixar de abraçar, depois você vai ler o texto, os versículos que vem após, e fala sobre essa questão, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Não adianta a gente querer acelerar as coisas, fazer tudo, não, calma, não deu para fazer hoje, por isso que tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, tem o tempo e a hora para resolver, e Deus vai estar te dando graça, vai estar te dando sabedoria, vai ter um momento para você, para você se cuidar, para você curtir a sua família, sabe? Um momento para você estar buscando, falando com o Pai, falando com Deus, você acaba não tendo nem tempo, nem vai falar com o Senhor, nem vai ter aquele momento de oração, de ler, fazer o seu devocional, que é tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, vai não ser resolvido, mas tudo tem o seu tempo. E não fica se desgastando, se estressando, porque você foi para resolver, e não conseguiu naquele dia resolver, e aquilo acabou te estressando, te deixando chateado, te deixando chateado, não, não entra nesse campo. Não é bom isso, sabe por quê? Aí cria uma ira, aí fica chateado, ali não vai ajudar, não soma em nada. Não soma em nada. Então, o tempo, ele tem que ser bem administrado. Aí você descansa no Senhor, que não adianta se irritar, não adianta ficar nervosa, não vai resolver. Pelo contrário, acaba piorando mais a situação. Então, há o tempo determinado para todas as coisas. Então, Deus sabe, no tempo certo, que as coisas vão estar acontecendo na sua vida. Você está fazendo a sua parte. Isso, continua fazendo a sua parte. E Deus, ele vai estar, ele vai estar realizando, fazendo a parte dele. Porque Deus sabe o que é melhor, Deus sabe o tempo certo. Para a gente não ficar assim, ficar nesse campo da fadiga, nesse campo do estresse, nesse campo, não vale a pena. Então, que você possa descansar o seu coração em Deus. Deus, não deu para resolver hoje? Amém, Senhor? Eu entrego nas tuas mãos. E amanhã, você vai conseguindo, foi hoje, vai ser amanhã, se não foi amanhã, mais um dia, vai ser resolvido. Agora, não precisa ficar estressado, afadigado, porque isso só prejudica. Só prejudica. Não ajuda, não soma em nada. Quantas pessoas que estão internadas, pessoas que não estão nem vivas, que deram, deram uma, passaram por problema, de enfermidade no coração, um ataque cardíaco, quase de estresse. Então, não vale a pena ficar se estressando. Aí, acaba se alimentando mal, não come na hora certa, acaba não bebendo água, que é uma coisa que é fundamental para o nosso organismo, beber pelo menos dois litros de água diariamente. Pergunto para você, quantos copos de água você bebeu hoje? É hora que a gente fica preocupado com tanta coisa, que a gente esquece do básico, do essencial, que é a água, de se alimentar. Ah, mas eu me comi hoje, eu me alimentei hoje, missionária Regina. Mas que horas foi isso? Você almoçou, já era três horas da tarde, quase mendando com café da tarde, ou você acabou nem tomando café da manhã. Então, a gente também tem que se cuidar. O alimento é essencial, principalmente no horário certo. A água, temos que beber líquidos. Então, tem momentos que o seu corpo pede para descansar, até o momento que a pessoa passa a noite em claro, não dorme. E a gente tem que descansar, porque também o sono é o alimento para o nosso corpo. Então, a gente tem que cuidar desse templo aqui, que nós somos o templo do Espírito Santo, o nosso corpo é morada do Espírito Santo, nós temos que estar cuidando. Então, que Deus possa estar te dando sabedoria, acalmando o teu coração, descansando o seu coração. Faça como Maria, que escolheu a melhor parte, porque ela descansou, ela escolheu ouvir ao Senhor. Enquanto Marta estava lá estressada, cansada, fadigada com muitas coisas. Então, que você possa descansar o seu coração no Senhor, porque há tempo para todas as coisas. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2 e eu quero pedir uma ajuda, um favor para vocês, que vocês possam estar compartilhando nossos vídeos. Você que tem sido abençoado, você que tem sido abençoada com as receitas, com as mensagens, com a porção da palavra de Deus, nos ajude compartilhando. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz. Fique na paz. Fique na paz.